Neymar 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 Tu já roçou no AR Já roçou no AK Bossa bossa bucetinha 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 no meio A doido neymar Bossa bossa bucetinha Bossa bossa bucetinha No meio a doido neymar Bossa bossa bucetinha Bossa bossa bucetinha Bossa bossa bucetinha No meio a doido neymar Sento, sento, sento No pau de bandido Sento, sento, no pau de bandido Sento, sento, sento No pau de bandido Sento, sento No pau de bandido Gostas as águas Gostas as águas Gostas as águas Oi vem com a tropa do Calvin 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 Casca vava Casca vava Casca vava Casca vava Ela veio pra caixa d'água Já sabendo do perigo Ela veio pra caixa d'água Já sabendo do perigo Ela quer o Popeye, quer o Dudu Ela quer o meu mano rico O Popeye e o Dudu As famoso marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau Rico Pimenta e o Primo B As famoso marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau Tem amor Tem amor Tem amor Aspa xerequinha Deixe ela cheirosinha Que hoje é dia de putaria Aqui na mangueirinha Aspa xerequinha Deixe ela cheirosinha É dia de putaria Aqui na mangueirinha Aspa xerequinha Deixe ela cheirosinha É dia de putaria Aqui na mangueirinha Aspa xerequinha Lava essa boca Sobe na pica Prende meu pau Aspa xerequinha Lava essa boca Sobe na pica Prende meu pau Aspa xerequinha Aspa xerequinha, deixa ela cheirosinha Hoje é dia de putaria, aqui na mangueirinha Aspa xerequinha, deixa ela cheirosinha É dia de putaria, aqui na mangueirinha Aspa xerequinhas, pa xerequinhas, pa xerequinhas Sem amor, caixa d'água, caixa d'erra do popai Menina to te olhando, você é linda demais To dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina to te olhando, você é linda demais Vou dançando desse jeito já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Na caixa d'água, na terra do Popeye A caixa nos bota pra botar na caixa d'água, nós te larga o aço Caixa d'água, caça a terra do copai Caixa d'água Fui na Arábia, fui na Arábia, foi na Arábia, foi na Arábia, temmá, pra tropa do Neymar Elas vem de longe pra cá, para a Bé-Sentá Vai, desce safadinha, desce, desce safadinha, desce, desce safadinha, pra tropa do Neymar Desce safadinha, temmá, desce safadinha, desce safadinha, temmá, desce safadinha Vai foder na onda com a tropa do Neymar Vai mano, vai mano Neymar E topece ela de lanço Vai mano, vai mano Neymar E topece ela de lanço Rui na Arábia, Rui na Arábia, Rui na Arábia E a tropa do Neymar, ela vem de longe, pra cá, para a Bé sentar Vai desce safadinha, desce safadinha, desce safadinha Pra tropa do Neymar, dá pra lançar pra ela, deixa ela baforar Dá pra lançar pra ela, deixa ela baforar Vai foder na onda com a tropa do Neymar Vai mano, vai mano Neymar E topece ela de lanço Vai mano, mano Neymar E topece a lá de lanço Vai mano, mano Neymar E topece ela de lanço É no pistol da gaixa d'água Gaixa d'água É no pistol da gaixa d'água Gaixa d'água É no pistol da gaixa d'água Oi vem com a tropa do calvi Tobinha! Tobinha! Tem da caxada 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 Caxã está no pau é no pistão da gaixa d'água É no pistão da gaixa d'água Entenda aquilo tá no pau, É na pistão da gacha d'água E caralé agora ? E caralé agora ? E caralé agora ? E caralé agora ? traveler Review Reviewาย Vem pra Arábia Pela tropa do Neymar, tropa do Neymar Que é só pit, 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 que é só pit, bu de raça Pela tropa do Neymar, tropa do Neymar Que é só pit, bu de raça Quem tem uma amiga muito safada, levanta a mão e grita eu Aponta pra tua amiga, aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga que é piranha na Arábia Aponta pra tua amiga, aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga que é piranha na Arábia Ela é piroia, mas é minha amiga 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 Vem pra Arábia Vem pra Arábia Tu merece cavucada Pela tropa do Neymar Tropa do Neymar, tropa do Neymar Tropa do Neymar Que é só pit, 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 que é só pit, bu de raça Pela tropa do Neymar, tropa do Neymar Tropa do Neymar, que é só pit, bu de raça Quem tem uma amiga muito safada, levanta a mão e grita eu Aponta pra tua amiga, aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga que é piranha na Arábia Aponta pra tua amiga, aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga que é piranha na Arábia Ela é piroia, mas é minha amiga Ela é pironha, mas é minha amiga Ela é pironha, mas é minha amiga Ela é pironha, mas é minha amiga É social, e o baile também Este é o bonde do PL É nóis da vida mané Tá ligado? Ninguém te forçou O que brotou do nada Tu tá na trecha de abate Da tropa da caixa d'água Ninguém te forçou O que brotou do nada Tu tá na trecha de abate Da tropa da caixa d'água Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Popeye te fudendo com violência Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Popeye te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do Popeye te fodendo com violência Hoje na treta do Popeye